Música Olá, bom dia, está entrando no ar, a sua web TV Chendão e o seu jornal do dia está começando Música Muito complicado é o que se pode atribuir ao trânsito de geocâmara O último dia de fevereiro, simplesmente deu um nó no centro da cidade e ninguém passava O último dia Como sempre um problema no trânsito de geocâmara Engarrafou para todos os lados aqui, ninguém vai, ninguém pode passar Problemas generalizados aqui em geocâmara, olha só Todos os sentidos aqui estão bloqueados Nenhum carro da polícia consegue passar, está ali, olha Então, problema sério Nem moto, nem carro Falta de organização no trânsito de geocâmara, olha só que loucura aqui Nós estamos aqui na rua Alfredo Gugel Perto da Rede Mais e esse problema aqui que vocês estão vendo aqui, trânsito congestionado É sempre um problema aqui, João Câmara, está difícil de resolver Está difícil o trânsito aqui, meu amigo, aqui, João Câmara? Está difícil o trânsito aqui, meu amigo, aqui, João Câmara? Está difícil de resolver Mas eles precisam tirar o cartão do telefone, olha É, 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 é É, é, é É, é, é 5 metros longe da esquina É verdade Aí, olha Fora o negócio desse Difícil o trânsito aqui no centro? Falta de organização, né, meu? O negócio desse é, a polícia passou aí, resolve nada também, né? Complicado o trânsito aqui no centro? Está complicado o trânsito aqui no centro? Grande demais, companheiro Muita desorganização Muita desorganização, muita desorganização que não tem Não tem Obrigado Está complicado o trânsito aqui no centro? Não, meu amigo, o carro parou um carro aqui Mão dupla, aquele carro azul, ele fechou tudo Mas, mas, com todo o jeito estava certo Obrigado De repórter fotográfico a blogueiro Blog do Montoril, chega para somar com a imprensa local A Deus, meu lugar, minha família Meus pais, meus amigos, minha esposa E eu queria que eu tenha presente Todos vocês, amigos da imprensa Estamos lançando hoje o nosso blog Pela fé Agradeço também o apoio A presteza do nosso amigo, o vereador Luiz Berré Juntamente com o seu irmão, o José Faraújo E todos os nossos anunciantes, colaboradores O nosso webdesign, que criou o nosso blog Nosso amigo Emerson, da Open Master Emerson Januário Ao qual eu agradeço aqui do coração E foi muita luta E mais estamos aí nessa batalha Vamos ser unidos Nessa empresa de João Cama Eu tenho certeza de deixar essa política de lado Vamos ser imparcial Amigos de todos, está entendendo, meu amigo? E quero aqui agradecer a presença de todos vocês Muito obrigado Obrigado Bom trabalho E a isenção Nessa parte da política Que todos são amigos da gente Não há necessidade De estar fazendo pressão Ou qualquer coisa contra os outros Todos nós somos amigos Então o que eu desejo é um bom trabalho E que vá em frente Obrigado 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 o meio de comunicação, a nossa cidade, e eu, o que puder, dependendo de me ajuda, eu estou pronto para ajudar aqui. Esse é um momento que é importante estar de um câncer, porque está surgindo mais um portal de notícias, mais um canal que é exemplo dos demais, também vai ter as suas particularidades, a sua peculiaridade. E a imprensa hoje, a imprensa do Mato Grande é isso, é essa união, é essa confraternização, a todo momento, estamos unidos, juntos, comemorando, então eu acho que é isso que faz esse vínculo de fortalecimento da imprensa do Mato Grande, eu acho que é isso que nos traz esse brilho na imprensa do Mato Grande, pela união, pela força, então desde já quero parabenizar o homem do Marcos Montenegro, desejar muita felicidade e êxito nessa nova jornada, agora, homem da imprensa, a imprensa já era muita imprensa, agora é oficial, blog do Marcos Montenegro, não é outro concorrente, mas sim outro concorrente, que vai enriquecer a imprensa camarense, e isso sempre eu digo, a união vai fazer a força, e mesmo antes de nosso companheiro o Marcos Montenegro tem o seu blog, ele como repórter, fotográfico, ele sempre está à disposição da gente. Missa de Cinzas e o lançamento da Campanha da Fraternidade 2014 em Jocana, o padre Fábio Pinheiro fala sobre o tema. Glória a nós sobre isso, devida a eterna glória. E os riscos sensíveis a esta dolorosa realidade, propõem que durante esta clareza, nós, a Igreja de Jesus Cristo, possamos refletir sobre o prato do mundo. E o que caracteriza o prato do mundo, serão a comercialização de pessoas. Pessoas que são vendidas, são tratadas como produtos, e aí elas são negociadas com o arroz, o feijão que a gente compra, por causa de interesses humanos próprios, pessoais, e a Igreja nos chama a refletir sobre esta realidade. As riscos não substituem a profissão, de forma alguma. É uma prática simbólica. É uma prática simbólica. Amigos, estão sempre ao alcance de quem necessita de ajuda. Nós vamos apresentar a história de seu Francisco Cosme, que encontrou saudariedade com o amigo Ailton Gomes, no momento certo. Acompanhe a matéria. O que eu sentia é um cansaço. Eu conseguia um cansaço. Não era que eu não parava o meu coração. Eu era assim. Quando eu estava no educativo, eu tenho, eu caí. Quando eu tomei a carreira assim, eu ficava sem fome. Gostado. Aí eu tinha que parar. Então eu caí. Aí eu digo, não foi errado mesmo de mim. Que algo estranho, irmão. Eu também. Isso foi ano passado, no dia do ano. E nesse exame, o senhor fez um cateterismo, né, lá em Mossoró do Hospital Wilson Rosado. E lá detectou a necessidade de um procedimento cirúrgico. Justamente. Tudo aconteceu comigo. Foi, foi, graças a Deus, foi bem. E realizado. Então, graças a Deus, a cara do meu aí, meu amigo Ailton. Se não fosse ele, eu não sabia. Eu não sei porque era... Ele se emociona um pouco, né, em virtude da... Que ele conseguiu, há tempo, porque resolveu o problema. E agora é só o tempo pra se recuperar. E agora a vida nova daqui pra frente, graças a Deus. É que bom que se tem amigos e se está ao alcance na hora da necessidade. O Francisco, a gente deseja a todos, né, que o senhor tenha uma boa recuperação. E volte logo o quanto antes, né, pro seu convívio com a família e com os amigos. Amém. Ok. Ailton Gomes foi quem intermediou esse cateterismo lá no hospital. O Wilson Rosado, lá em Monseró, através de conhecimento de amigos que ele tem na área de saúde. Ailton, o que foi que você chegou até o seu Francisco? E como se desenrolou essa história? Seu Francisco, eu já conheço há anos e não sabia que ele estava passando por essa situação, por essa necessidade de um tratamento, de uma cirurgia, de um exame. A filha de Nalva esteve na minha casa e trazia já alguns exames que mostrava que ele sim precisava de uma cirurgia cardíaca. Quando eu vi o ecocardiograma normal e o ecotransesofágico que ele fez, o exame já dizia, já falava que ele precisava fazer uma cirurgia. E eu me preocupei, vendo que eu perdi meu pai com 44 anos, meu pai mais jovem do que eu. E sempre eu disse a mim, o que eu puder fazer, para as pessoas eu vou fazer. E principalmente na área cardiológica, de coração, porque se na época eu tivesse algum conhecimento, recursos que era pouco, eu queria salvar o meu pai, abaixo de Deus. Eu disse outro dia no programa, o Moisés Araújo, que a vocês também já citei. E meu pai faleceu, hoje eu com 46 anos, e ele faleceu com 44. Dizia que sentia um cansaço também, dizia que sentia dores, a mesma história que o Sr. Francisco contava. E hoje, o Sr. Francisco está bem recuperado, foi a Monsoró. Como você bem disse, a gente tem que fazer amizade para recorrer aos amigos. Eu não sei fazer cirurgia de coração, mas eu busquei os meus amigos que sabiam. E lá, a doutora Hernandes Gadelha, a grande secretária de saúde, André Lúcia, me deu apoio também. Uma pessoa que está sempre próximo a mim, gostaria de fazer referência a ela. E lá, graças a Deus, fez o cateterismo, através do nosso amigo Jonas, uma pessoa, um amigo especial, que se doa, que ajuda as pessoas de coração. Eu observo, naquele rapaz, eu encontrei uma pessoa que compartilhou essas minhas tristezas para ajudar alguém, e ao mesmo tempo, seguindo de alegria. Então, fez o cateterismo, o José Araújo, mais Evanuel, e constatou que ele tem um problema, uma obstrução, um entupimento na válvula aórtica. E aí, foi preciso trocar por uma válvula mecânica. Sim, estava obstruída. Assim que o médico fez o cateterismo, ele disse, esse paciente não pode ir embora, porque ele necessita de uma cirurgia. E aí, o doutor Hernando, o cirurgião cardiovascular, porque o médico que faz o cateterismo, é um cardiologista. E aí, passou a preocupação e a responsabilidade para o doutor Hernando Gadeira. E o doutor Hernando Gadeira, ele, com um compromisso com o ser humano, eu chamo isso de compromisso, ele marcou a cirurgia. E, graças a Deus, aconteceu. E seu Francisco Corno está em casa, contando a história. E eu gostaria que Deus desse mais aí 60 ou 70 anos para ele viver. Está bom, né, seu Francisco? Vida nova ao seu Francisco e parabéns ao amigo Ailton Gomes. Nossa edição termina aqui. Nós agradecemos a todos, a todas que nos acompanham o mundo inteiro. Bom dia. Brasil Brasil Brasil